Música Mossoró, cidade junina, ilustrada em miniaturas. Música O concurso de maquetes reúne obras artísticas de alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio em Mossoró. As crianças são escolhidas do terceiro ao quinto ano para que possam produzir as maquetes. A escola chega com o material e as crianças, com a utilização das professoras, elas conseguem fazer a maquete. Elas produzem, costuram, fazem roupinhas, fazem biscuit, fazem cadeirinha de rodas, fazem muitas coisas. Além do concurso de maquetes, o Polo Cultural está botando boneco com o Festival de Mamulengos. Com muita diversão, a história de João Sonhador provoca risos na plateia. Depois da internet, a gente sabe tudo da vida dos outros. Mas eu não tenho você no orgulho. Rige, Maria, meu Deus. Ô, pobre, pobre, pobre. A gente começou a montar esse espetáculo, aí a gente começou a escrever, né? Eu já tinha uns esquazinhos que eu fazia muito improvisos. Eu digo, eu vou montar um textinho, uma historiezinha. Aí a gente juntou eu e Savana, ela me dirigindo, e a gente fez a história de João Sonhador. O projeto Botando Boneco tenta resgatar um forte elemento da cultura nordestina e faz os adultos voltarem a ser criança. Ah, eu estou gostando muito. Eu acho que sempre tem que ter um resgate da cultura, principalmente para as crianças, que são as novas gerações, né? Trazer cultura com teatro de boneco, cultura popular, para a gente tem sido extremamente importante. Primeiro pela valorização de uma cultura extremamente tradicional do nosso nordeste, e que a gente tem visto pouca gente trabalhando, mas as pessoas que estão trabalhando estão com a garra ainda de manter viva essa cultura, para que nossas crianças atuais conheçam essa importante faceta do nosso teatro popular. Então, para a gente é muito importante. Para quem gosta de rir, aqui é um bom lugar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não dá, se nascer não dá. Até pingada pão é difícil de encontrar. Eu canto porque quem canta são os males e espanta. Agora eu vou cantar essa mesma música em inglês. Agora eu, peraí, 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 eu acho que eu estou com um mês de inglês. E aí Tchau.